Olá, meu nome é Guilherme Castanha e neste vídeo eu vou mostrar para vocês o que é preciso considerar para desenvolver um projeto de captação e de aproveitamento de água de chuva. Captação de água de chuva é uma prática bastante antiga, não é nenhuma novidade, não estamos inventando a roda agora, é algo feito literalmente há milhares de anos. Neste vídeo, vamos falar sobre uma série de experiências e tecnologias consolidadas e adaptadas ao nosso modo de vida, principalmente nas cidades. E por que este vídeo está pensado no contexto da cidade? Porque a qualidade da água de chuva está relacionada à qualidade do ar. Então, se você vive num centro urbano, próximo a grandes vias de trânsito ou fábricas, você vai ter uma qualidade de ar pior. E isso vai se refletir na qualidade da água de chuva que você vai captar. Pois a chuva vem lavando a atmosfera e as superfícies onde parte dessa poluição se acumula. E essa lavagem vem arrastando uma série de substâncias que podem ser conduzidas até as nossas cisternas. Essa água pode conter diversos elementos químicos e possíveis contaminantes biológicos, como caramujos, esterco de pássaros e outros. E pode apresentar um pH mais ácido. Então, precisamos ter um cuidado extra para fazer um bom uso dessa água. Nas áreas urbanas, então, fazemos uso de água de chuva para fins não potáveis, que são basicamente águas para irrigação, limpezas externas, descarga de vaso sanitário e, dependendo da situação, também para máquinas de lavar roupa. A gente chama a água da máquina de lavar de uma água não potável nobre, porque ela precisa de uma qualidade melhor do que as outras águas não potáveis que eu mencionei. Para começar, vamos apresentar os 5 passos para o sucesso de um sistema de aproveitamento de água de chuva. Se você respeitar esses 5 passos, eu tenho certeza que você vai ter uma água de excelente qualidade para os usos não potáveis de áreas urbanas. E isso também se aplica para quem está em área rural ou que vai fazer usos mais nobres desta água. O primeiro passo é a filtragem, que é feita com filtro separador de folhas, que tem como objetivo eliminar todo e qualquer tipo de matéria orgânica que seja levado pela água de chuva, de forma que ela não entre na cisterna. Tem muitos tipos diferentes de filtro separador de folhas, mas o mais simples é esse tipo que tem uma tela inclinada em 45 graus, que faz com que uma folha, um bicho morto, qualquer coisa que desça com a água da chuva, bata na tela e caia para fora, passando somente a água. Tem gente que prefere usar a tela ainda na calha, eu recomendo fortemente abolir essa ideia, porque se você coloca uma tela na calha e você está em um lugar onde tem muitas folhas, essas folhas vão se acumulando e se decompondo ali na calha. E aí quando chove, a chuva vai arrastando materiais muito finos, que vão passar pelo filtro e vão entrar na sua cisterna. Então é preferível você trabalhar com uma calha mais larga, com tubos de diâmetros maiores, para que as folhas, independente do tamanho, possam passar pela calha, mas sejam descartadas pelo filtro. Assim, além de calcular o diâmetro que o cano tem que ter por um aspecto hidráulico, é importante também pensar na necessidade de passagem das folhas. Para saber mais sobre o dimensionamento da tubulação e de outros elementos do sistema, dá uma conferida na apostilha que está aqui embaixo na descrição do vídeo. O segundo passo é o descarte da primeira água de chuva. Essa primeira água que cai lavando o telhado e a atmosfera precisa ser descartada, porque ao lavar o telhado ela vai arrastar uma série de contaminantes químicos ou biológicos, que idealmente não devem entrar na cisterna. Então para isso a gente precisa ter um reservatório de algum tipo para acumular e descartar essa primeira água. Tem muitas formas de se fazer esse descarte, mas vamos mostrar uma forma simples feitas com tubos verticais de PVC. Então como é que ele funciona? A água passa pelo separador de folhas e entra no nosso tubo. Repara que estamos trabalhando com um tubo de descarte diâmetro um pouco maior que o tubo de entrada e dentro deste tubo tem uma bola de isopor. À medida que a água entra no tubo, essa bola boia e sobe até chegar ao nível do tubo superior de diâmetro menor, onde ela trava a passagem da água. E a partir daí toda a água que vier é direcionada para dentro da cisterna. Esse volume de descarte é calculado em função da área do telhado. A gente descarta de meio litro a dois litros por metro quadrado. Então se você tem uma condição mais propícia para que a água apresente uma qualidade boa, como um telhado bem inclinado, sem árvores por perto, a gente pode descartar meio litro por metro quadrado. Mas se você tiver um telhado mais plano ou que acumule bastante folha, precisamos descartar um volume entre um e dois litros por metro quadrado. Geralmente descartamos na faixa de um litro. Então se eu tenho um telhado de 50 metros quadrados, eu preciso descartar 50 litros. Na apostila a gente colocou as informações sobre como fazer este cálculo de acordo com o tamanho do seu telhado. O terceiro passo é o redutor de turbulência, ou freio d'água. O freio d'água é a tubulação que vai conduzir a água ao fundo da cisterna. Repara que ela tem essa forma de jota, que é feito para que a água que entra na cisterna não suspenda os sólidos que eventualmente estejam decantados no fundo. Além disso, entrando por baixo, esta água de chuva rica em oxigênio revigora a água que está parada no fundo e empurra a água velha para transbordar pelo ladrão na parte superior. Aí já estamos falando do quarto passo, fazer o transbordamento da água pelo topo. Quando chover demais e sua cisterna estiver cheia, qualquer material que tenha passado pelo filtro e pelo descarte esteja flutuando na superfície vai entrar no nosso sifão ladrão e vai ser mandado embora. O sifão ladrão já impede a entrada de alguns insetos na cisterna, mas o ideal é ter uma válvula de retenção de esgoto, tipo portinhola. Essa válvula tem um mecanismo de abre e fecha, que vai abrir quando a água estiver passando. E quando acabar de chover, essa portinhola vai fechar, impedindo a entrada de insetos roedores, que vão bater a cara na portinha e não vão conseguir entrar na cisterna. Sempre que possível, procure direcionar o excesso de água de chuva do ladrão para um jardim de chuva, uma horta, um infiltrador ou para qualquer outro espaço onde essa água possa ser absorvida. Como princípio, retenha toda a água possível dentro do seu terreno. O quinto passo para o sucesso do sistema é sombrear a cisterna. A água gosta de sombra, gosta de ficar fresquinha. Para isso, precisamos sombrear esse espaço. Você pode plantar em cima da cisterna, colocar um sombrite ou no mínimo pintar ela de branco para ela não absorver calor. Sabe por quê? Porque a água mais quente cria um ambiente propício para a reprodução de micro-organismos causadores de doenças, que podem ter sido levados pela água de chuva quando caem sobre o telhado. Então, se a gente mantém a água em uma temperatura baixa, eles não vão conseguir se reproduzir e a nossa água vai ficar com uma qualidade muito boa. Isso vai nos permitir guardar a água para usar quando quiser. Se não tomarmos esses cuidados, a água pode apodrecer, ficar amarelada, com mau cheiro. Se vocês seguirem esses cinco cuidados, vocês vão ter uma água de ótima qualidade. Isso vale para qualquer tamanho de cisterna. De uma mini cisterna de 50 litros a uma super cisterna de 1 milhão de litros que você pode vir a projetar em algum momento da sua vida. Mas o que mais você precisa saber? Agora vamos apresentar outros elementos do sistema completo de captação e aproveitamento de água de chuva. Bombeamento, filtragem, desinfecção e armazenamento. Primeiramente, vamos falar do bombeamento. Bombeamento pode ser feito por uma bomba de recalque ou uma pressurizadora. A bomba pressurizadora é um mecanismo elétrico que é ativado automaticamente quando alguma torneira é aberta, bombeando a água direto da cisterna para o uso. Ela é geralmente usada quando, por alguma razão, não podemos ou não queremos usar uma caixa elevada. Ou seja, neste caso, temos apenas uma cisterna. A desvantagem é que se faltar energia, você não tem como bombear essa água. Já a bomba de recalque é um dispositivo elétrico que pode ficar instalado dentro da cisterna, se for uma bomba submersa ou fora dela, e bombeia a água de dentro da cisterna para uma caixa elevada. Desta caixa, a água pode descer por gravidade até onde você quiser. Ela é útil quando não queremos ficar dependentes da energia elétrica para fazer uso da água. Normalmente, instalamos um dispositivo na caixa d'água que aciona a bomba automaticamente, uma boia elétrica com o comando de liga e desliga. Ela é regulada de forma que, quando o nível da caixa d'água ficar muito baixo, ela liga a bomba automaticamente. A água vai subindo até o nível que estabelecemos como máximo, quando ela desliga sozinha. Dentro da cisterna, podemos ter outro dispositivo como esse, mas com a regulagem invertida. Por quê? Porque tem alguns tipos de bomba que queimam se operar seco. Então, se esse for o seu caso, é interessante você ter uma boia elétrica que vai desligar a bomba caso o nível de água de sua cisterna fique muito baixo e volte a ligar somente depois que entrar mais água de chuva. Outro detalhe importante quando falamos de bombeamento da água da cisterna é o conjunto de sucção flutuante. O que é isso? É uma mangueira presa a uma boia flutuante que, na ponta, tem um filtro com uma válvula de retenção. Esse sistema faz com que a tubulação de sucção da água fique perto da superfície, mas sem encostar nela. Ela vai estar sempre uns 10 a 15 centímetros abaixo da lâmina d'água, de tal forma que, quando você liga a bomba, ela puxa a água um pouquinho abaixo da lâmina. E aí, se tiver alguma sujeira boiando, ela não vai entrar na sucção. Um segundo aspecto é a filtragem. Quando a água é bombeada, podemos usar alguns tipos de filtros que vão segurar partículas e podem, inclusive, eliminar a cor. Existem alguns tipos de filtros rápidos. Os filtros de piscina, os filtros plissados, filtros disco, filtros de carvão ativado e outros. Alguns desses filtros, como o plissado e os filtros disco, podem ser removidos e lavados. Os filtros de piscina, com areia, costumam ter dispositivos de retrolavagem. Já os filtros de carvão ativado, não. Eles são descartados depois de um tempo de uso. Mas se você adotou aqueles 5 passos iniciais, a sua água vai ter uma qualidade muito boa e menor necessidade de filtragem adicional. Um aspecto importante de pensar na etapa de filtragem é a sua adequação à vazão de bombeamento. Porque se você bombeia a água mais rápido do que a capacidade do filtro, ele pode vir a entupir, transbordar, pode ser que estoure ou até crie vazamentos na tubulação. Então é muito importante dimensionar a vazão de bombeamento para que ela seja compatível com a vazão de filtragem. E você pode conseguir isso instalando um restritor de vazão na tubulação. Existem também os filtros lentos de areia. Um filtro de simples produção, que além da capacidade de filtragem de partículas, faz uma melhoria da qualidade biológica da água. No caso de você precisar de uma água de qualidade final melhor, como lavar roupa ou outros usos nobres, ele pode ser uma ótima escolha. Mas o filtro lento de areia tem algumas particularidades. Como diz o próprio nome, ele oferece uma limitação à capacidade de vazão. Enquanto um filtro pliçado de 10 cm de diâmetro e 25 cm de altura tem capacidade de vazão de 3.000 litros por hora, um filtro lento com 1 metro de diâmetro e 1 metro e meio de altura pode filtrar a mesma quantidade de 3.000 litros em um dia. Além disso, ele exige que obrigatoriamente, abaixo dele, você tenha um recipiente para armazenar essa água filtrada. Então, se você fizer isso em cima de uma laje, você precisa de uma estrutura que suporte o peso desse conjunto. Apesar de demandar um espaço maior, esse é um filtro que oferece uma água de ótima qualidade. O terceiro aspecto de um sistema complexo é a desinfecção. Primeiramente, podemos falar do cloro, que normalmente é aplicado nos projetos de maior porte através de bombas dosadoras. A bomba dosadora é um equipamento elétrico que fica conectado a um pequeno reservatório de hipoclorito líquido. E quando a água está sendo levada de dentro da cisterna para uma caixa elevada, por exemplo, a bomba dosadora faz aplicações em pequena quantidade, gota a gota, no fluxo de água que está passando pela tubulação, de tal forma que ela saia com uma certa presença de cloro. Tem quem use pastilhas de cloro dentro da caixa d'água, usando um flutuador de piscina. Assim, o cloro vai saindo bem lentamente e essa água é consumida com alguma presença de cloro. O problema desta técnica é que, no caso do uso do flutuador, você não tem controle sobre a dosagem. Lembrando que tanto o cloro em pastilha quanto o líquido são produtos tóxicos e devem ser mantidos à distância das crianças. Além disso, o cloro não é capaz de garantir eficiência total contra alguns protozoários. Uma outra forma de desinfecção são os filtros ultravioleta. O filtro ultravioleta é um equipamento elétrico que fica o tempo inteiro conectado a uma fonte de energia. A água que passa pelo filtro sofre a irradiação de lâmpadas ultravioleta que promovem o rompimento da parede celular de micro-organismos e vírus e impossibilitam sua reprodução. Por não conseguirem se reproduzir, não há uma continuidade na contaminação. Mas, para a efetividade desse sistema, a água precisa estar cristalina. Porque uma água com um pouco de cor, um pouco de turbidez, pode comprometer seu funcionamento. Já que os vírus, que são os menores causadores de doença, podem ficar escondidos atrás de alguma partícula e não ser atingidos pela irradiação ultravioleta. Por isso, normalmente, antes de um filtro ultravioleta, a gente costuma usar um filtro de carvão ativado, que é muito bom para remover a cor. Outra forma de desinfecção é o gerador de ozônio. O ozônio é um gás que é produzido a partir de uma descarga elétrica. O equipamento suga o ar com o oxigênio da atmosfera e, através de uma descarga elétrica de alta tensão, transforma o oxigênio em ozônio, que é um gás bastante oxidante. E, quando injetado na água e em contato com qualquer tipo de micro-organismos, também rompe sua estrutura celular, fazendo com que ele não consiga mais reproduzir. Essa água fica estéreo numa qualidade em que não há nenhuma possibilidade de transmissão de doenças. Como falamos antes sobre os filtros, é importante checar a compatibilidade da vazão da sua bomba com a vazão do seu gerador de ozônio ou do filtro ultravioleta. Além disso, é bom lembrar que, diferente do cloro, tanto a irradiação ultravioleta quanto o ozônio não têm efeito residual. Ou seja, a água só tem garantia de desinfecção logo após passar pelo sistema. Deve ser usado depois da caixa d'água, o mais próximo possível do ponto de consumo. O último aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é o dimensionamento dos reservatórios, da cisterna e da caixa elevada. O armazenamento de água na caixa elevada é fácil de calcular. Geralmente definimos o volume da caixa de forma que ele possa atender sua necessidade por dois a três dias. Por exemplo, vamos dizer que você consome 500 litros de água por dia. Neste caso, o volume da caixa elevada seria de 1.000 a 1.500 litros. A depender do espaço disponível. Para pensar o tamanho da cisterna, a gente precisa considerar duas coisas. Primeiro, quanto é o consumo de água? 1.000 litros de água por dia? 1.000 litros de água por semana? Isso muda a forma como eu vou armazenar essa água. E segundo, como é a sazonalidade da água de chuva na região onde eu moro? A chuva acontece o ano inteiro ou acontece em uma época do ano? Em alguns lugares como Brasília, por exemplo, você tem normalmente seis meses de seca e seis meses de chuva. Em alguns lugares do semiárido, você tem um período de seca ainda maior. Em outros lugares mais úmidos, tem um período de seca bem menor, de dois ou três meses. Mas antes de ver mais exemplos, seria bom entendermos o que significam essas medidas de chuvas, os chamados índices pluviométricos. Quando falamos que uma cidade chove 1.500 milímetros por ano, o que isso quer dizer? Quer dizer que se tivéssemos uma piscina de um metro por um metro de base que acumulasse toda a água de chuva que cai naquele lugar por um ano e a água não evaporasse, no fim do ano, essa piscina teria um metro e meio de profundidade. Agora, vamos para alguns exemplos. Este é um gráfico do volume anual de chuvas nas cidades de Salvador, São Luís do Maranhão, São Paulo e Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Vocês podem perceber que nas três cidades litorâneas, chove na média de 2.000 a 2.500 milímetros por ano, sendo Ubatuba que mais chove, um pouco mais do que São Luís. Já em São Paulo, que é uma cidade perto do mar, mas dentro do continente, chove uma média de 1.500 milímetros por ano. Quando olhamos para o modo como essa chuva se distribui durante o ano, percebemos que em São Luís, o ano começa com muita chuva. Ele vai chegar a um pico alto, perto de 500 milímetros no mês de abril e depois vai descendo o nível de chuvas, até que entre agosto e novembro praticamente não chove. Em Salvador, os índices são um pouco diferentes. Ele acompanha de uma forma quase que tardia o crescimento das chuvas em relação a São Luís e vai chegar a 300 milímetros por mês entre abril e maio e depois vai caindo o índice, mas sempre acima dos 100 milímetros por mês. Já em Ubatuba, o ano começa com muita chuva, na média de 300 milímetros por mês. E a partir de abril, esse volume também desce, mas mesmo nos meses de junho a agosto, que são os meses que menos chove, tem pelo menos 100 milímetros de chuva em média. Já em São Paulo, que está no mesmo estado de Ubatuba, mas está mais para dentro do continente, o ano começa com bastante chuva e a partir de fevereiro o índice começa a baixar, sendo que de abril a setembro chove pouco, um volume menor do que nas outras cidades. E de setembro em diante, quando retornam as chuvas na primavera, o índice volta a crescer. Que diferença isso faz para a gente? Se eu moro em São Luís e tenho certeza que por praticamente quatro meses eu não terei chuva alguma, quer dizer que eu vou ter que armazenar um volume de água muito maior do que alguém que mora em Ubatuba, ou mesmo em Salvador, que mesmo no período de seca tem um índice de chuvas mensal maior do que 100 milímetros. Nessas duas cidades, você sabe que mesmo que esteja num período de seca, num dia ou outro vai chover de novo. Então, no ano de chuvas típicas, não tem necessidade de criar grandes reservatórios para atravessar o período de seca, porque tem chuvas ocorrendo constantemente. Em resumo, posso dizer que geralmente se faz reservatórios maiores em lugares que atravessam períodos de seca de meses sem chuva alguma. Mas em vista das mudanças climáticas, especialmente se a água da chuva for uma fonte importante de abastecimento para você, minha sugestão é que aumente um pouco o armazenamento, mesmo que more no lugar onde as chuvas são mais constantes, para poder compensar eventuais surpresas. Para saber como fazer o cálculo de dimensionamento da cisterna, dá uma conferida na apostila. E de que forma pode ser minha cisterna? Existem cisternas produzidas em diferentes materiais, construídas em campo ou compradas prontas. Podem ser enterradas, podem ser posicionadas acima do solo. Cada lugar vai oferecer uma condição específica. Eu diria que de maneira geral, é preferível montarmos a cisterna sobre o solo, porque se você tiver qualquer tipo de vazamento, fica muito fácil de identificar. Ao passo que se você tiver um reservatório enterrado e você tiver algum tipo de vazamento, o vazamento pode passar despercebido. Você pode estar perdendo água. E quando você descobrir, pode ser aquele momento que você mais precisa dela. Então, talvez seja importante, se você tiver algum reservatório enterrado, ou que seja distante do lugar que você frequenta no dia a dia, ter algum dispositivo que mostre para você o nível d'água. Pode ser um sensor, uma mangueira que esteja instalada na cisterna e mostre o nível d'água fora, ou algum outro dispositivo. Um formato que eu gosto muito é o de colocar a cisterna logo abaixo da captação. Quer dizer, ao invés de eu fazer a captação da água de chuva no telhado, manda água para baixo em uma cisterna, e depois bombear para uma caixa elevada, se eu tiver uma laje de apoio abaixo de um telhado alto, eu posso instalar um reservatório logo abaixo da captação. É muito fácil de exemplificar isso com um prédio, mas tem uma série de situações de casa em que isso também é possível de ser feito. Então, fica a dica. Se você for projetar uma casa nova, ou em alguma situação em que você possa fazer isso, com certeza siga dessa forma. Mas sempre estando atento à necessidade da sua estrutura ser capaz de lidar com esse peso que um volume de água vai oferecer. Lembrando que mil litros de água são mil quilos. É uma tonelada de água, e não raro a gente precisa de cisternas de 5, 10, 20 mil litros. Então, presta atenção no que você vai colocar em cima da tua laje, para você ter certeza que sua estrutura vai dar conta desse peso. Na dúvida, consulte um engenheiro estrutural. Uma última dica que eu gostaria de dar é trabalhem com uma perspectiva de consumo racional de água. Senão, sua água de chuva, que é super preciosa, vai embora muito rápido. Se planejem para consumir o mínimo de água possível. Se você vai usar sua água para um sistema de gação automático, instala um sensor de umidade, um sistema de gação por gotejamento, de forma que você use só a quantidade necessária de água. A mesma coisa com a descarga. Se você usa uma válvula de descarga daquele tipo que se aperta o botão na parede e fica correndo água até cansar, você vai perder sua água de chuva muito rápido. Então, procure usar descargas de baixo consumo, onde se usa um fluxo menor para o líquido e um pouco maior para os sólidos. Ou ainda, se você está em uma área rural e quiser fazer um uso mais nobre da água de chuva, use um chuveiro de baixa vazão. Assim, sua água vai durar por mais tempo. Fazer uso de água de chuva é muito legal. Que além de você gastar menos, você começa a se conectar com ciclos naturais. Passa a olhar para o céu para ver se vai chover. A ficar feliz quando chove, sai daquela relação automatizada que costumamos ter de só ligar a torneira sem nem pensar de onde vem e para onde vai nossa água. Parece que é pouco, mas não é. Se conectar com a água é se conectar com a vida. Espero que vocês tenham gostado da aula e que ajude vocês a pensar e desenhar seus projetos. Lembrando que na descrição do vídeo vocês vão achar um link para a apostila onde vocês vão encontrar mais informações sobre o dimensionamento do sistema e caminhos para aprender mais. Qualquer dúvida, deixe um comentário e siga o Instituto Nova Água no YouTube e no Instagram. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto